Corta o limão e vem tomar uma, mas eu Se a baixinha dá sofrência, menino Beola a luz de tu mirar E nesta noite se enfinar Luz que me guia, donde voy Tu, meu motivo de vivir Camino que te vou seguir Sabes que eres tu, meu verdadeiro amor Te juro que jamais eu te vou deixar Nunca mais Te juro que esse amor não se vai terminar Nunca mais Nunca mais Nunca mais Te juro que esse amor não se vai terminar Nunca mais Nunca mais É tanto querer É tanta pasão Te levo muito dentro de meu coração Te juro Te juro Nunca mais Te juro que esse amor não se vai conseguir Te juro que esse amor não se vai conseguir Te juro que esse amor não se vai guerrar Te juro que esse amor não se vai conseguir �? Noce mais